Mas eu entendi, eu acho que tanto a Procuradoria Geral da República, e aí tem que se começar por lá, porque é para lá que a gente vai enviar, e já há uma descrença de que ele pode, na verdade, simplesmente engavetar essa decisão, arquivar ou coisa parecida, mas veja, nós temos a população brasileira que dá pressão, eu sou uma pessoa que tem expectativa e esperança nas coisas, entendeu? Eu acho que a pressão da própria sociedade na cobrança de uma postura, de uma decisão, a pressão da Câmara dos Deputados também, nesse sentido, vai obrigar o Procurador-Geral da República a tomar, sim, uma medida em relação ao relatório que foi hoje, que está hoje sendo lido.